E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Cirlos e vou fazer um mini-review sobre um singelo joguinho brasileiro chamado De Ninho Adventures. Quando a Cubite Interactive anunciou que ia fazer o lançamento do jogo no Nintendo Switch, lá pelo final de julho, eu já fiquei de olho. Aí, quando eu vi que o joguinho estava por inacreditáveis 99 centavos de dólar na eShop do Nintendo Switch, eu não consegui resistir, comprei e joguei até o final. Então, confere aí no vídeo o que eu achei deste singelo joguinho produzido por brasileiros da De Ninho Games. Mas antes, não se esquece de se inscrever aí no canal. Logo, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a jogar o joguinho foi... Como esse jogo é fofinho. Deve ser tipo Kirby. Deve ser tipo Kirby. Tipo Kirby. Tipo Kirby. 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 Não é. Sim, De Ninho Adventures é extremamente fofo e tem um lindíssimo visual em pixel art super colorido e super vibrante. Mas por trás dessa fofura toda existe um joguinho extremamente desafiante e por vezes até meio cruel. Mas não é de uma forma injusta. Os controles são super responsivos e a jogabilidade, apesar de simples, é muito precisa. A Mamãe Dino, que está em busca dos seus ovinhos, usa apenas dois botões no jogo. Um para pular e um para atacar. Como no clássico Super Mario Bros, o botão de ataque também serve para acelerar a personagem quando pressionado por um tempo. Mas isso deixa o controle sobre ela muito mais delicado e difícil, adicionando uma camada de risco e recompensa bem interessante. A aventura é bem curtinha, são apenas quatro conjuntos temáticos de fases. São aqueles clássicos que a gente já conhece do Mario. A fase da floresta, a fase da lava, a fase da montanha de gelo. Além de um mundo de brinquedo que lembrou bastante o Mickey Castle of Illusion. Eu sei que parecem poucas fases, mas como o nível de dificuldade é bem alto, isso acaba fazendo o jogo durar um pouco mais. E fora isso, também há a possibilidade de desbloquear um mundo secreto no final do jogo. E quem gosta de tentar a sorte com o speedrun de Nino Adventures é um prato cheio. Tem até um timer constante na tela que computa o tempo de cada partida. Pela contagem do jogo, eu morri mais de 200 vezes antes de terminar a aventura. É até um número aceitável pra plataformas desafiantes como esse. Mas a distância exagerada entre os checkpoints faz com que as mortes deixem tudo um pouquinho mais repetitivo do que deveria. E aí eu fico pensando, será que a gente não aprendeu nada com os jogos como o Super Meat Boy e Celeste? Especialmente Celeste, que agrada tanto os jogadores mais hardcore, como também é acessível pros iniciantes e menos habilidosos. Não aliana ninguém. Eu achei bem difícil, mas eu gostei do nível de dificuldade. Mas eu confesso que em alguns momentos eu cansei e larguei o controle e fiquei um tempo longe do jogo. Aí depois de dar uma respirada, voltar e tentar de novo e conseguir vencer o desafio é sempre empolgante. De forma geral, a experiência com o de Nino Adventures me surpreendeu bastante. Foram algumas horinhas de diversão sem compromisso e por um preço ridiculamente camarada. Sério mesmo, o joguinho é muito, muito barato. Tanto no Switch como na Steam, onde ele também tá disponível. Então fica aí minha sugestão. Se você tá procurando um joguinho de plataforma simples, bonito, desafiante, extremamente competente e bem baratinho, de Nino Adventures é uma ótima pedida. E o melhor de tudo é que é uma produção brasileira. Então, bora prestigiar a nossa indústria. Mas antes, se gostou do vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri